Aconteceu na sede do Cavalgando para o Futuro a primeira reunião, tendo em vista a participação de Barretos nos Jogos Regionais do Idoso. O evento é promovido pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios e apoio do Departamento de Esportes. Atletas, a partir de 60 anos, estão sendo convidados a participar do evento, que este ano acontece na cidade de Batatais, no mês de março. Nessa primeira reunião ficou decidida já a saída, falamos sobre o alojamento, sobre toda a organização na cidade de Batatais, como será, e alguns detalhes que faltavam para a gente acertar melhor o Jory. A meta este ano é de 100 atletas na delegação de Barretos. Estamos numa média de 70 a 80 já inscritos, mas nossa meta é chegar a 100 atletas. A gente até convida idosos acima de 60 anos que queiram participar de alguma modalidade, estejam nos procurando no Fundo Social ou no Departamento de Esportes no Rochão. Dona Laudemira participa pela primeira vez do Jory e vai competir na natação. Você está se preparando, dona Laudemira? Estou me preparando. Como é que a senhora está aqui fazendo as atividades? Eu estou maravilhosa, maravilhosamente bem, viu? Aqui é bom demais, aqui é um pedacinho do céu. Seu Arli também confirmou sua participação no Jory. E a dança, que faz parte das horas de lazer, agora pode valer pontos para Barretos. Vamos ver se a gente participa da dança de salão, né? Porque foi convidado para a dança de salão, né? E é o primeiro Jory? É, é a primeira vez que a gente pode participar, é o primeiro, né? E se você tem acima de 60 anos e quer participar, ainda dá tempo. Basta se dirigir até a sede do Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua 26, entre as avenidas 25 e 27, número 929, no período das 8 às 16 horas, ou no Departamento de Esportes, localizado no Rochão. E aí Oco E aí E aí E aí E aí Obrigado.